Hey estudantes, bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo totalmente diferente do normal Bom, o vídeo de hoje é um estúdio comigo, na verdade por ser um estúdio comigo eu não podia nem estar falando aqui Porque o Study With Me original, que seria o que os americanos criaram, trata-se de basicamente um vídeo em que a gente estuda e grava E vocês ficam aí com os sons e a imagem da gente estudando, pra vocês colocarem durante o estudo de vocês Esse não é um vídeo pra você assistir parado, olhando pra mim assim, porque não vai adiantar muita coisa É muito legal você colocar isso durante os seus estudos, por exemplo, ah vou fazer a minha tarefa agora Vou pôr o Marcelo lá na tela do seu celular de companhia Então isso é muito legal, já fiz isso várias vezes com vídeos da Estúdio Patrícia, da Patrícia Mendes E é muito legal gente, você não se sente sozinho durante os estudos, se querendo ou não você tem uma motivação Quando você pensa em parar, você olha pra frente e você vê a pessoa continuando Eu resolvi trazer um bem curtinho, mas é só pra ver se vocês gostam Se vocês gostarem deixem aqui embaixo, eu deixei uma leve musiquinha de fundo também Se vocês quiserem com muita música, comentem aí Se vocês quiserem com pouca, sem nada de música, comentem também Esse vídeo aqui eu faço diferente de Study With Me No meu Study With Me eu coloco várias cenas super rápidas com música mesmo E nesse daqui vai ser mais uma coisa com uma música calminha pra vocês deixarem de companhia Então agora eu vou parar de enrolar e vamos lá E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.